Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês. Para vocês que estão inscritos no canal, outro beijo. Para vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas da Lucie. E aproveitando, já deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal, toca o sino para receber todas as notificações. E não se esquecendo, compartilhando com seus amigos. Hoje, o Receitas e Dicas da Lucie vem com uma receita maravilhosa. Hoje vamos estar aprendendo a fazer um delicioso pãozinho brioche. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa receita. Vamos aprender a fazer? Vem comigo! Olha pessoal, aqui estão os ingredientes que vamos estar precisando para preparar a nossa receita. Aqui eu tenho dois ovos inteiros, clara e gêmea, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, eu vou usar a manteiga. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa de açúcar, estou usando o refinado, mas você pode usar o cristal ou da sua preferência. Aqui eu tenho uma colher de sal, uma colher rasa de sopa de sal. Aqui eu tenho 150 gramas de leite, que dá aproximadamente quatro colheres de sopa de leite. Aqui eu tenho 400 ml de água morna, não quente, é morna. Tenho dois envelopes de fermento biológico seco. E aqui eu tenho um quilo de farinha de trigo. Aí é farinha de trigo, pessoal, de uma boa qualidade, eu gosto de usar muito essa farinha aqui. É uma farinha muito boa, a massa fica muito boa mesmo. Então, procura usar uma farinha de boa qualidade. E vamos agora estar preparando o nosso pãozinho brioche. Olha, pessoal, vou estar primeiro colocando a farinha de trigo. Lembrando vocês que a gente sempre precisa de um pouquinho da farinha de trigo para estar sovando a massa, colocando. Se a massa precisar de um pouco de farinha de trigo, tenha sempre um pouco de farinha de trigo reservado reservado para estar colocando na massa na hora de sovar. Vou estar colocando os ingredientes secos. Vou estar colocando o fermento. Vou colocar primeiro os secos. Aí você dá uma misturada para ele já ir misturando sobre a farinha. Com a farinha, já me dá uma misturada no fermento. Aqui eu vou estar abrindo assim, ó. Vou estar colocando os outros ingredientes. Vou estar colocando o açúcar. Sal. E o leite em pó. Eu gosto sempre de mexer, porque a massa já vai, né, já vai misturando na farinha e a massa já vai tomando aquela maneira maravilhosa que fica quando a gente começar a sovar ela. Agora eu vou colocar, pessoal, a manteiga. Vou dar uma mexidinha assim, ó, pra misturar, ficar bem misturadinho aqui. Tenho certeza, pessoal, vocês vão fazer essa receita. Fica muito boa, boa mesmo. Agora eu vou estar colocando a água. Aqui eu vou ficar mexendo. Até ela dar o ponto pra estar colocando na bancada pra sovar. Olha, gente. Agora aqui já não dá mais pra mexer com a colher. Eu vou estar colocando a mão na massa. Dando uma sovada nela. Aqui dando uma sovada aqui dentro da bacia. Essa massa é muito boa, fica muito boa, fica muito fofinha. O segredo dela é sovar. Vamos estar sovando. Olha, pessoal, chegou o momento que agora vou estar colocando aqui na minha bancada pra gente estar sovando. Pôr um pouco de farinha. Não ponha muito farinha pra sua massa não ficar ressecada. E agora é hora de sovar. Vamos sovar ela aproximadamente 15 a 20 minutos sovando. Então, esse é o momento de sovar. Aí pega, quando pegar, você só coloca um pouquinho assim na bancada, ó. Bem pouquinho. Porque você vê, ó. A massa, ela já tá ficando lisinha. Vamos sovar ela. Olha, pessoal. 20 minutos eu sovando ela, ó. Olha só como a massa... Olha como essa massa ficou linda. Olha só. Fofinha, ó. Não gruda na mão, ó. Olha como tá. Muito boa mesmo. Agora eu vou estar cortando essa massa. Vou estar cortando ela. Mostrando pra vocês como vamos fazer os nossos pãezinhos. Enquanto isso, pessoal, vocês... Não se esqueça. Vai dando seu joinha. Deixando seu like aí. Compartilhe com os amigos. Olha, gente, eu vou cortar a nossa massa. Vou estar repartindo ela assim, que fica bem melhor pra estarmos fazendo os nossos pãezinhos. Aí, você mede dois dedinhos, corta... Mais dois dedos. E vai fazendo assim. Pra eles ficarem todos iguais. Vou estar fazendo assim com todos. Vou mostrar pra vocês mais uma vez. Esses pãezinhos. Esses pãezinhos. Fica super fofinho. Gostoso. Pra tomar um café. Lanchinho pras crianças. É maravilhoso. E sem contar que é fácil de fazer. Muito fácil. Olha, pessoal. Cortei toda a massa. Né? Aí, vocês vão vendo se vai ficar o mesmo tamanho. Medindo sempre dois dedinhos pra ficar o mesmo tamanho. Isso se você for fazer pra faça e venda. Se você for fazer pra faça e venda, você tenta deixar ele do mesmo tamanho. Se você tiver uma balança de precisão, você vai pesando também. Deixando todos no mesmo tamanho. Aqui, eu vou ensinar vocês como que nós vamos fazer o nosso pãozinho. Aqui, ó. Você pega a massa e bolia assim, ó. Olha. Essa partezinha assim, sempre pra baixo. Quando for pôr na assadeira, sempre pra baixo. Aqui, ó, pessoal. Vamos precisar de uma assadeira. A minha já tá untada e farinhada. Você pode tá untando ou com óleo ou com manteiga ou margarina. E sempre pra baixo aquela parte lá que eu falei pra vocês. Vou continuar. Boleando. É fácil, muito fácil esse pãozinho, pessoal. Esses pãezinhos aqui ficam uma delícia. Olha, sem contar que a massa, ó. Fica super fofinha. Não pega na mão, não pega nos dedos. E vocês vão deixando uma distância de um pro outro. Porque eles ainda vão crescer. Eu vou estar, pessoal, fazendo em todos e volto pra tá mostrando pra vocês como que ficou. Olha, pessoal, terminei, né? Deixei eles todos, né? Boleei eles. Se vocês não saber bolear na bancada, você pode pegar na mão mesmo e fazer isso aqui, ó. Na mão, do seu jeito. Só que essa parte é assim. Às vezes fica uma partezinha assim. Vocês, quando for por passar, vocês vão virar. Deixa eu pegar outra aqui. Assim, ó. Você pode bolear na mão, se você não saber bolear na bancada. Sempre pressionando ela pra baixo. Aí, ela vai ficar... Essa parte lisinha tem que ficar pra cima. Pronto. E essa parte assim, ó. Que é o fundinho, vocês põem pra baixo. Aqui, pessoal, vou deixar crescer. Vou deixar aproximadamente 10 minutos a 15 minutos. Porque ela vai crescer mais um pouco. Aí, eu volto pra tá mostrando vocês. Vamos estar pincelando com o ovo por cima e levar ao forno. Vou esperar, vou cobrir. Aí, vocês cobrem com pano de prato. Limpinho. Cobre pra dobrar de tamanho. E aí, eu volto pra tá mostrando pra vocês. Olha, pessoal. Ficou tudo... Ficou... Todos... Cresceu, dobrou de tamanho. Ficou 15 minutos descansando. E agora, eu vou estar... Pincelando eles com gema de ovo e leite. Aqui, eu tenho duas gemas de ovos e duas colheres de leite. Misturei e agora, eu vou estar pincelando por cima. Enquanto isso, vocês já deixam o seu forno aquecendo. 180 graus. Pra gente tá levando os nossos pãezinhos ao forno. Olha, pessoal. Já pincelhei eles todos. Agora, eu vou estar levando ao forno. Aproximadamente 25 a 30 minutos. E volto pra estar mostrando pra vocês como que ficou os nossos pãezinhos brioche. Olha, pessoal. Acabei de tirar do forno. O meu ficou 27 minutos. Mas varia de forno. De 27 a 30 minutos. No forno pré-aquecido. 180 graus. Aí, acabando de tirar do forno, vamos fazer o quê? Aqui eu tenho uma colher de açúcar. E tem uma colher de água. Aqui vamos estar pincelando em cima. Pra dar aquele brilho. Aquele toque. E temos que fazer com o pão quente. Então, tirou. Você já deixa preparado isso aqui, ó. E vamos estar pincelando em cima dos pães. Aqui fica um brilho maravilhoso. Eu vou estar dando umas dicas maravilhosas pra vocês. Que for fazer pra faça e venda. Você pode estar fazendo esses pãezinhos, vendendo seis pãezinhos. Dependendo da sua cidade. Seis pãezinhos. Dez reais. Seis pãezinhos desses aqui. Aí, vocês colocam um saquinho ou aquelas bandejinhas de isopor que passa o filme por cima. E pode estar vendendo. Esses pãezinhos aqui, ó. Já vendi muito. E eu quero estar dando uma dica pra vocês. Aqui, eu vou estar colocando. Vocês vão fazer pra casa. Vocês podem fazer da maneira que vocês querem. Aqui já está pronto pra vocês. Tomar aquele cafezinho da tarde. O seu lanchinho. Pras crianças. Mas eu quero dar uma dica pra vocês. Se vocês for fazer pra faça e venda. E querem incrementar a sua receita. O seu pão. Que venha trazer algo a mais. Pra trazer uma melhoria pra suas vendas dos seus pães. Eu indico pra vocês. Aqui, esse pão. Essa massa. É maravilhosa. Então, o que? Você pode estar fazendo isso aqui. Aqui eu tenho coco. Né? Você pode estar polvilhando o coco por cima. Assim que você passar. Pra pincelar com essa água. E o açúcar. Você pode estar pincelando. E em seguida, já colocando o coco. Né? Aqui eu tenho o coco ralado. Que eu vou estar colocando. Mostrando pra vocês. Que vocês podem estar vendendo. Esse pão aqui. De coco. Eles ficam assim. É grudadinho um no outro. Mas depois eu vou estar soltando eles. Né? Tirando eles. E mostrando pra vocês como ficou. Aqui é uma dica. Da Lucie. Pra vocês. Então, aqui ó. Você tem um pãozinho. De coco. Um pãozinho. Brioche de coco. Aqui. Você quer um pãozinho. De queijo. Polvilha. Queijo. Ralado em cima. Aqui a gente vai ter. Pãozinho ralado. É. Pãozinho. De. De queijo. Só é polvilhar. O queijinho. Ralado. Queijinho. Esse aqui é queijo parmesão. Ralado. Aqueles. De saquinho, né? Que compram no mercado. Por cima. E aqui. Você já tem um pãozinho de queijo. Uma boa dica. Pra quem quer vender. Aqui agora. Eu vou esperar esfriar um pouquinho. Pra mim. Está mostrando pra vocês. Está experimentando. E mostrando pra vocês. Como que ficou macio. Super macio. Super fofinho. Dá pra vocês. Vender. Dá pra vocês. Fazer uma renda. Complementar as rendas. De casa. Porque, gente. Eu vendo muito. Esses pãezinhos. Agora que eu não tenho. Muito. Tempo. Pra estar vendendo. Mas já vendi. Muito. Muito mesmo. Tá bom, pessoal? E eu volto. Pra estar mostrando. Pra vocês. Como que ficou. Todos os pães. Oi, pessoal. Olha que maravilha. Que ficou. Nossos pãezinhos. Brioche. Uma maravilha. Tá um cheiro maravilhoso. Aqui na minha cozinha. Pessoal. Eu coloquei. Uma parte. Eu fiz com. Com queijo. Parmesão ralado por cima. Outra parte. Com coco ralado. Mas vocês podem fazer. Da maneira que vocês. Acharam que. Fica melhor. Essa maneira. É uma maneira. Muito boa. Pra você. Que quer uma renda. Que quer complementar. Suas rendas. Pra vocês. Estar vendendo. Essa é uma maneira. Muito boa. Pra vocês. Estar. Complementando. Suas rendas. Então. Se você for fazer. Você coloca. Seis. Num saquinho. Vocês vendem. A dez reais. Dependendo. Da sua cidade. É. Aí vocês vão vendo. Para vocês. Pegar. Uma clientela. Vocês não pode. Com um valor. Muito alto. Então. Vocês vão pegando. A clientela. E vocês vão ter. Uma renda. Maravilhosa. Tenho certeza. Que vai render. Muito pra vocês. Olha pessoal. Agora eu quero estar. Mostrando pra vocês. Olha só. Como que ficou. Esse aqui é de coco. Olha. Fofinho. Ó. Olha como que ficou. Aqui eu vou estar. É. Provando esse. Olha. Mostrando pra vocês. Olha pessoal. A massa fica super fofinha. Assim que vocês fizerem. Vocês não coloca. Não embala ele. É. Não. Não coloca na embalagem. Quente. Espere esfriar. Olha a massa pessoal. Como que fica. Fica super fofinha. Super fofinha mesmo. Aqui eu quero estar. Provando. Como que ficou. Né. O nosso pãozinho. Hum. Gente. Eu não tenho nem palavras. Pra falar como que ficou gostoso. Muito bom. Macio. A massa fica leve. Super leve. Vou experimentar mais. Um pedacinho aqui. Tá bom mãe. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa receita. Não se esqueça. Compartilhe com seus amigos. Toca o sino. Pra receber todas as notificações. É. E vocês que fizerem. Deixa lá nas notificações. Que vocês fizeram. Que deu certo. Que vocês gostou da receita. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Aguardo vocês nas próximas receitas. E vou ficar aqui ó. Comendo meu pãozinho. Brioche. Um beijo no coração de cada um de vocês.